Um jovem foi assassinado, executado a tiros na Ferreira Santos, aqui na Federação, pertinho. Ele estava dentro de casa, dentro de casa, e de repente recebeu uma cartuchada. Cadê Lara? Ela traz todos os detalhes. Vamos lá. Um jovem de 16 anos morreu assassinado a tiros na madrugada dessa quinta-feira aqui na Ferreira Santos. Pessoas que conheciam esse jovem afirmam que ele era inocente, nunca se envolveu com drogas. Era um menino que frequentava a igreja, um menino de fé, que tinha sonhos, estudava, gostava de jogar futebol. E todos afirmam que esse jovem era inocente. Existe uma suspeita, a gente se pergunta nesse momento se ele pode ter sido confundido com alguém, mas a verdade é que ele estava dentro de casa na madrugada dessa quinta-feira, quando na frente da mãe ele foi retirado e assassinado a tiros. A polícia esteve no local, também chegaram a tentar socorrer esse jovem, mas ele não resistiu aos ferimentos, morreu no local aqui na Ferreira Santos. Agora a polícia civil investiga a motivação desse crime, os autores, a autoria desse crime, mas uma família inlutada, desesperada, sofre agora pela perda desse jovem de 16 anos, que ao que todos afirmam era inocente. Olha, a história é a seguinte, bota a imagem pra mim desse jovem, desse adolescente, que eu vou falar aqui o que eu sei. Foram pra matar o irmão dele, essa é a versão que chegou pra polícia. Esse rapaz aí não tinha envolvimento com nada, não tinha envolvimento com o crime. Foram pra matar o irmão. E aí, não encontraram o irmão, mataram esse aí. Tá uma guerra na Ferreira Santos, viu? O Comando Vermelho invadiu, tomou tudo, tá expulsando o morador, Ferreira Santos, alto da bola. Rapaz, tá uma guerra nessa área aqui de Salvador, que precisa de uma atitude da polícia, da Secretaria de Segurança. Tem morador de 30 a 40 anos que foi expulso da Ferreira Santos. Que foi expulso. E aí? Vermelhou tudo na Ferreira Santos, porque o Comando Vermelho tomou conta de tudo, alto da bola também.